Já tá melhor o Altinho, olha a cobrança do Tchek, o escanteio, o primeiro pau, o desenho, GOOOOOOOL! Hum, Boiola! Eu preciso de um companheiro. GOOOOOOOL! Demerson! A festa do Curitiba, no primeiro pau teve o desenho de bola, quando o goleiro tentou chegar já era tarde. O Goxa festeja de novo, mais um gol do Curitiba em Paranaguá, agora garantindo outra vez o placar. Demerson, número 4, 32 do segundo tempo, agora Curitiba 2, Rio Branco 1. De novo a bola do Tchek, né, Xavier? E para um zagueiro, dessa vez o Demerson, mas houve uma falha primária infantil da defesa do Rio Branco no posicionamento. Total falha da defesa do Rio Branco, o Demerson não quis nem saber, não tem nada a ver com isso e foi comemorar o segundo gol do Curitiba.